Entre histórias brilhantes e gráficos absurdamente realistas, o mundo dos jogos tem dado uma lição e tanta no que diz respeito ao avanço da tecnologia. Durante todo esse tempo, a gente frequentemente tem se deparado com mundos cada vez mais vívidos e narrativas que corroem o coração de qualquer marmanjo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E hoje eu quero ter uma conversa sobre títulos grandiosos, sobre 15 jogos que é quase certo de que vão fazer você comprar um videogame de nova geração. Até porque, a nova geração só começou. Pra iniciar essa lista lendária, temos a grandiosidade de God of War, que promete uma sequência épica sobre o melhor jogo já feito em 2018 e um dos melhores do mundo. Kratos continua sua jornada insana pelas terras nórdicas com seu filho Atreus, em uma história que ainda não foi definida. God of War, supostamente nomeado como Ragnarok, é um dos jogos mais aguardados pelo mundo gamer, com a promessa de gráficos impecáveis e combates sanguinários. O próximo game se trata de uma outra jornada incrível em um dos mundos abertos mais próximos. Com os promissores dos games, né galera? Eloy retorna em busca de novas respostas e novos desafios em Horizon Forbidden West. Com a recém-publicação de uma nova gameplay estonteante, o game vai ser jogado em terceira pessoa, e a gente vai enfrentar um mundo corrompido que tá afetando a vida animal e até os seres humanos em alguns casos. Controlando Eloy, nossa missão é descobrir o porquê de tudo isso, enquanto a gente enfrenta novas máquinas insanas, além de novas tribos que podem atrasar o nosso avanço, né? Além de cenários exuberantes. Você acha que você pode me matar? Apesar da escassez de informações, Avalid foi um dos jogos que mais chamou a nossa atenção nos últimos anos. Fala aí, galera. Ele foi confirmado como um RPG de mundo aberto e imersivo, e aqui o jogador controla um personagem jogando em primeira pessoa. Ambientado no mundo de fantasias de Eora, o game promete ser um dos RPGs mais intrigantes do seu gênero. A Obsidian tá mais do que ansiosa na produção do game, e espera apresentar gráficos absurdamente detalhados, com um nível supremo de exploração, climas dinâmicos sem tempo real e uma história envolvente. Outro game que promete um mundo aberto, vívido e repleto de diversidades em culturas e ambientações é o nosso querido Fable, né galera? Essa franquia adorável tá retornando e já apresentou seu teaser na E3 do ano passado. E apesar de quase nada de informações sobre o jogo, a gente sabe o quão bem feito foram os jogos anteriores. Se Fable continuar com as suas raízes, ele será jogado em terceira pessoa, e a gente também pode se deparar com um mundo dinâmico, ambientes realistas e uma boa pitada de diversão. Quando o assunto é RPG e lembranças de Dark Souls, galera, é inegável a gente não citar Elden Ring, hein velho? Essa produção envolve dois dos nomes mais respeitados do entretenimento. Hidetaka Miyazaki e R.R. Martin estão juntos no desenvolvimento de um dos jogos que pode facilmente ganhar a premiação de melhor jogo do ano. E se você duvida disso, Sekiro Shadows Die Twice foi a prova de tudo. Elden Ring parece seguir as mesmas pegadas dos jogos Souls, porém com um nível absurdamente detalhado no que diz respeito a ambientações e jogabilidade. Elden Ring parece seguir as mesmas pegadas de um dos jogos que pode ser destruído. Não diga-me que você não vê. Olhe no céu. Ele cria. Outra promessa bombástica que pode tirar o título de muitos outros jogos é The Elder Scrolls VI, tá galera? Pra quem já jogou RPGs incríveis como Skyrim, sabe muito bem que isso aqui pode ser uma das maiores produções dos games também, hein? A Bethesda já garantiu que o jogo vai ter um dos mundos abertos mais vívidos já vistos nos jogos. E acrescentou dizendo sobre climas dinâmicos que vão afetar até a jogabilidade do personagem, além de muitas outras novidades que provavelmente veremos nos próximos anos. A gente até pensou que Dying Light 2 virou farinha, né galera? Até porque o jogo não dava as caras já faz muito, muito tempo. Então a Techland resolveu aparecer e disse que tem muitas novidades pra compartilhar sobre o mundo aberto promissor do seu jogo. Vivenciando um mundo pós-apocalíptico, a gente controla Aiden, um protagonista jogável em primeira pessoa. Dying Light 2 continua com a sua forte ênfase no parkour e pode também marcar essa geração de consoles. Apesar da gente conhecer muitas franquias já existentes no mercado, é sempre bom ver novidades, né pessoal? Jogos que são totalmente feitos do zero. E Black May Fulgong foi um dos jogos que mais impressionou o público nos últimos meses também. Jogado em terceira pessoa, a gente controla um macaco lendário, cujo tem poderes insanos e muita pancadaria pra oferecer. O jogo tem cenários impecáveis e gráficos que eu vou te falar em altamente detalhados. Onde a desenvolvedora espera lançá-lo não menos que em 2023. Jogado em terceira pessoa também, recentemente foi descoberto que o game teve inspirações intrigantes em Dark Souls. Olha só, hein galera? O fato é que Final Fantasy é uma franquia incrível que vem apresentando jogos cada vez mais brilhantes. No caso desse aqui, a coisa fica um tanto mais interessante, até porque ele não vai chegar nos consoles de geração passada, e sim exclusivamente no PlayStation 5. Não se sabe ao certo se é por tempo indeterminado, mas até o momento ele não será lançado pra outras plataformas. Agora eu quero falar a respeito de um dos jogos que tá prometendo muito, principalmente sobre o avanço gráfico da nova geração. Hellblade 2 Senua Saga continua com a jornada épica de Senua em busca do seu grande amor, porém, esperamos nesse segundo título níveis supremos de detalhes gráficos em um mundo nórdico hostil que ainda tem sede de dominar a mente da personagem. Jogando em terceira pessoa, Senua agora não tá sozinho, viu galera? E pode até ter a ajuda de titãs e deuses nórdicos no avanço dessa história. Anunciado no evento do PlayStation 5 em 2020, Pragmata é outro jogo interessante pra gente ficar de olho nos próximos anos, tá galera? Com um trailer cinematográfico incrível, o protagonista encontra uma misteriosa garotinha que parece saber de coisas que ele nunca imaginava. Situado em um futuro próximo distópico na lua, o game vai ser jogado em terceira pessoa e promete levar os jogadores a aventuras inesquecíveis, que por sinal, vai ser totalmente executada nos novos hardwares dos consoles atuais. Então certamente, a gente vai se deparar com visuais impressionantes. Revelado já faz um bom tempo sem ter mostrado muita coisa, agora Far Cry 6 resolveu divulgar sua nova gameplay. Apesar de causar uma grande divisão de opiniões, o mundo aberto do game promete ser o maior da franquia, onde os jogadores terão um arsenal enorme de armas e criação de itens. Jogando em primeira pessoa, o trailer foca na protagonista Dani Rojas e a sua luta constante pra tentar derrubar o império sujo de Anton Castillo, um dos vilões mais misteriosos de toda a franquia. Um outro jogo que vem causando uma enorme curiosidade no mundo gamer é Crimson Desert, tá pessoal? Que por sinal também faz parte de um dos RPGs que tem muita gente aguardando. Jogando em terceira pessoa, o jogador vai ter acesso a uma quantidade incrível de habilidades, armas e trajes pro personagem. Além do mais, o mundo do jogo tem como objetivo ser muito aberto e imersível de forma que você pode se perder facilmente. Com climas dinâmicos realistas e um poder gráfico intrigante, Crimson Desert é um jogo que pode impressionar muita gente. Crimson Desert Nem precisa comentar muito sobre esse, né pessoal? Até porque GTA 6 é praticamente intensível no que diz respeito à quantidade de vendas e alcance do público. Além disso, a Rockstar ainda continua dando uma aula quando o assunto é mundos abertos e diversidade de coisas pra se fazer dentro dos seus jogos. GTA 5 ainda continua sendo um dos jogos mais vendidos do mundo e com certeza quando o sexto título chegar, provavelmente não vai ser diferente. Para bonificar essa lista, a gente não esqueceria de forma nenhuma do brilhantismo de Breath of the Wild 2, né galera? Que sim, já teve confirmação, apesar de não ter mostrado nada ainda. O primeiro jogo elevou os padrões de qualidade a outro nível, né? E mostrou que Zelda tem muito mais a oferecer. Zelda Breath of the Wild 2 pode muito bem levar grandes premiações se continuar no caminho do primeiro jogo. Enfim, galera, esses são os jogos que podem facilmente dominar a nova geração de consoles, tá? E se você pensa que acabou, você tá enganado, viu? Até porque a gente vai ter Starfield, State of Decay 3, Scorn, Hogwarts Legacy, The Lords of the Rings, Raybon 6, Quarantine, Gran Turismo 7, Forza Motorsport, Halo Infinite, Forspoken, Lions of Pain, A No Novel Awakening e muito mais. Lembrando que essa lista aqui pode se atualizar com o decorrer dos dias, tá pessoal? Até porque tem muita novidade pra chegar ainda. Mas e aí, qual que é o jogo que mais te chamou a atenção aqui da lista? Deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece do likezão fortalecedor que ajuda muito o crescimento do canal e ele ser ainda mais divulgado, tá? Se você quiser ficar antenado de todos os detalhes aqui do canal, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você não ficar de fora de nada. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri